O uso excessivo de celulares e tablets prejudica o desempenho dos alunos do ensino médio em matemática. É o que mostram os resultados do PISA, a principal avaliação internacional sobre aprendizado na educação básica. As telas foram necessárias para o ensino remoto durante a pandemia. Hoje, o uso excessivo delas se mostra prejudicial para o aprendizado de matemática. Para qualquer aprendizado, há uma necessidade de concentração, de você estar atento ali ao que está sendo apresentado pelo professor, de você ter tempo de pensar sobre a resolução do problema que você está fazendo, pensando nas hipóteses que você está escolhendo. Então, essa necessidade de concentração, de parar para pensar sobre algo, é algo fundamental, é uma atividade fundamental para que a gente consiga aprender. Dados do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, escolhidos no ano passado com 690 mil estudantes de 15 anos em 81 países, mostraram que aqueles que passam até uma hora por dia na escola em dispositivos digitais para lazer, obtiveram 49 pontos a mais que os que ficam grudados nas telas de 5 a 7 horas. 65% dizem que se distraem nas aulas de matemática por estarem usando o celular e outros dispositivos, como tablets e laptops. No Brasil, o percentual chega a 80%. Os nossos estudantes brasileiros, eles têm menos capacidade de autonomia, eles estão muito mais acostumados a serem meros consumidores passivos, sentar, ouvir o que o professor fala, repetir, fazer uma prova e muito menos exposição a atividades onde eles se engajem mais, onde eles possam ir exercitando essa responsabilidade. O relatório do PISA reconhece que o uso de celular em escolas é controverso, porém recomenda que não haja uma proibição, e sim uma gestão educacional que promova a interação entre a tecnologia e o aprendizado. No Brasil, o desafio é ainda maior. A questão da conectividade nas escolas ainda é algo que aumenta a lacuna, a desigualdade entre os estudantes com mais recursos e os com menos recursos, as escolas com mais recursos e aquelas escolas com menos recursos. Então, a gente tem, de fato, também um trabalho grande no campo da tecnologia que está em andamento, que é de expansão do acesso à conectividade, a equipamentos. É preciso também preparar os educadores para que consigam despertar o interesse dos alunos mais que o celular. Quando a gente oferece outras formas, outras linguagens, outros artefatos para os nossos estudantes, eles tendem também, podem até resistir no primeiro momento, mas eles tendem a incorporar na sua prática. Então, acho que esse é um outro ponto, quer dizer, de como que a gente pode, na escola, estar diversificando as nossas práticas e os recursos oferecidos para os estudantes.